Selecione a novinha Até o dia amanhecer mil e cem Capitiva e Camarulacó Trouxe cabana de pedido A vida lá no meu ensino É só riqueza, é só riqueza Eu chamo a novinha que hoje é dia de tristeza É só riqueza, é só riqueza Tem tudo que ela deseja É só riqueza, é só riqueza Eu chamo a novinha que hoje é dia de tristeza É só riqueza, é só riqueza Eu chamo a novinha tem tudo que ela deseja A filha está mais alta vai ganhar beijo na boca É só riqueza, é só riqueza Eu posso chamar que ela vem e eu já sou daquele Tô falando que tá aqui em frente Eu telefone a novinha que eu não quero nem saber É só riqueza, é só riqueza É só riqueza, é só riqueza Eu chamo a novinha que hoje é dia de tristeza É só riqueza, é só riqueza Eu chamo a novinha que hoje é dia de tristeza É só riqueza, é só riqueza A filha está mais alta vai um dia de tristeza É só riqueza, bebezão É só riqueza, bebezão É só riqueza, tô Segura!